Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e hoje vamos trazer o comentário do analista do Deutsche Bank sobre o Bitcoin e a sua volatilidade. Mas antes disso eu gostaria de lembrar a todos que o primeiro link que está na descrição é o da Binance, essa aqui é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo e fazendo uso desse link para se cadastrar você terá 15% de desconto em todas as taxas de trade, então corre lá. Então pessoal, o analista da Deutsche Bank, uma das instituições mais reconhecidas do mundo, declarou que acredita que independente da grande volatilidade da moeda, o Bitcoin veio sim para ficar. O analista acredita que o Bitcoin terá uma vantagem de pioneiros sobre outras criptomoedas e um futuro previsível. Além disso, disse que pode imaginar o Bitcoin assumindo o papel de ouro digital no futuro, durando séculos e em grande parte não controlado pelo governo. É pessoal, além de todas essas vantagens, ser uma moeda descentralizada, ou seja, independente dos bancos e do governo, de ser livre no sentido de muitas pessoas terem acesso sem serem obrigadas a atender uma série de requisitos, além também de ser deflacionária devido a sua quantidade limitada no mercado, sem falar na rede segura, blockchain, entre outros, o Bitcoin ainda tem a vantagem de ser o primeiro. E o primeiro, pessoal, o primeiro sempre sai na frente. Labor também alertou os investidores contra a volatilidade do ativo, visto que a maioria das compras de Bitcoin são feitas para o investimento e especulação e não para manter a moeda como meio de troca. Embora o analista tenha expressado preocupação com a falta da regulamentação sobre as criptomoedas, Bitcoin provavelmente permanecerá como ativo digital dominante no espaço das criptomoedas, justamente por desfrutar da sua vantagem de pioneiro.